Olha gente, a comitiva de Pontal do Araguaia está aqui na Assembleia Legislativa e foi recebida pela deputada estadual Janaína Riva, que está aqui e vai falar conosco do site Araguaia Notícias de Barra do Garças. A Janaína é uma amiga da região do Araguaia, de Barra do Garças, do Pontal, sempre prestativa. É bom saber que a senhora está aí firme e forte. A situação da Covid já está controlada? Graças a Deus. Eu estou doida para a gente voltar ao nosso normal. Acho que toda a população está assim, por isso que a gente está insistindo aqui na Assembleia com a vacinação, atrás de oportunidades, de formas de impactar menos a nossa população mato-grossês para a gente voltar ao nosso normal e a gente poder contemplar as maravilhas do nosso Araguaia que, na minha opinião, é uma das regiões mais bonitas, não só de Mato Grosso, mas do Brasil. A Aliança tem uma boa notícia para a comunidade de Mato Grosso, de um modo geral. A vacina Sputnik está sendo acelerada para vir logo para Mato Grosso. A senhora acredita que o ritmo vai aumentar a partir de agora? Com certeza. O Estado, com essas 1 milhão e 200 mil doses que o governador adquiriu que inclui primeira e segunda dose, vai vacinar um terço da população em menos de quatro meses. Então, para Mato Grosso, essa é uma grande conquista. Nosso Estado é um Estado de poucos habitantes. Então, a gente vai conseguir contemplar, segundo o governador disse hoje, nós vamos chegar quase aos 30 anos de idade. Isso atendendo professores, atendendo a segurança pública. Então, isso é muito bom. Vai diminuir muito as nossas internações em leitos de UTI, que hoje é uma preocupação. Ameriza muito problema. Isso aí só está dependendo hoje de uma decisão da Anvisa. Apesar da Sputnik já estar em mais de 50 países, a Anvisa ainda não autorizou a importação. Assim que a Anvisa autorizar, o contrato do governo, do consórcio, é direto com a empresa. Então, não tem como ter erro. É uma vacina muito boa. Aliás, é uma das maiores de eficácia do mundo. Então, é uma vacina que vai trazer muitos resultados positivos para o Estado. Aliás, deputada, o pleito de Pontal está na mão da senhora aqui. É sobre essa questão de classes que vão ser vacinadas. Agora, nós estamos na educação, segurança já foi. E o pedido aqui de Pontal do Araguaia, mostra a equipe aqui do Adelcino, a vereadora Fabiana Cortes, é para que também o pessoal da ação social do CRAS também possa ser imunizado. Como é que está a situação? Tem como fazer esse pedido aqui na Assembleia? Com certeza. Já combinei aqui com eles. Hoje mesmo já vai para plenário na Assembleia Legislativa a indicação. E nós vamos argumentar aqui que o social não pode parar. E o trabalho que o CRAS faz é um trabalho com aqueles que estão mais vulneráveis, na extrema pobreza, com aqueles que sofrem maior impacto psicológico, defasagem de aprendizado. Então, assim, é muito importante e é um trabalho que não parou. Essa distribuição de cesta básica que o CRAS faz, esse atendimento dentro das casas, ele é um atendimento que durante a pandemia ele é mais exigido. Por isso que merece uma atenção especial e merece também prioridade na vacinação. Para fechar aqui, deputado, eu vi só falando com a Delcine sobre emendas. Os municípios querem, os prefeitos. A senhora já começou a discutir isso com a região do Araguaia, Barra do Gás, Pontal e demais cidades? Olha, eu tenho pautado o meu mandato no municipalismo. Então, acho muito importante a gente investir em emendas nos municípios menores, que são os municípios que possuem menos condição de investimento. Então, Pontal do Araguaia é um desses municípios que merece uma atenção especial e a gente tem discutido isso já junto do governo. O governo fez uma listagem de prioridades, secretários de saúde municipais contribuíram, outros secretários contribuíram e a gente quer fazer agora um programa de ação pensando em Mato Grosso daqui a 10 anos. Fazer investimentos em Pontal do Araguaia que daqui a 10 anos, 15, 20 anos, a população continue a usufruir. Então, já combinei com o prefeito, com a vereadora Fabiana, com o nosso vice-prefeito Luciano, com toda a equipe, que depois nós vamos voltar a nos reunir para a gente discutir as emendas que serão destinadas para a região e para Pontal. Muito bem. Fabiana, essa é a resposta que a gente quer de um representante. A Janaína tem sido uma parceira de Pontal do Araguaia no trabalho da senhora como vereadora, do Adelcine como prefeito. Com certeza. A deputada Janaína Rivas sempre tem abrido as portas do seu gabinete para nos receber, para atender a demanda de Pontal do Araguaia. E na oportunidade, hoje a gente apresentou essa indicação que foi aprovada pela Câmara Municipal, onde a gente está pedindo para que a equipe do CRAS seja vacinada também, né, na prioridade. Nós tivemos já uma vitória, né, deputada Janaína, na relação à educação. E não seria mais justo também a gente colocar, né, essa equipe também para que seja vacinada, igual a deputada falou, é uma equipe que está na linha de frente também. Então, a gente precisa, né, de estar cuidando deles também. E quero agradecer a deputada por nos atender, para nos abrir as portas e a gente poder, cada dia mais, poder levar resultados positivos para Pontal do Araguaia. A Delcina Janaína é uma representante do MDB de vocês, lá de Pontal do Araguaia, ajudando aqui no Governo do Estado. Olá, Ronaldo, a todos os amigos aí do Araguaia. Realmente, a Janaína sempre tem apoiado as ações lá dentro do Pontal do Araguaia, sempre tem sido atuante nos menores municípios aí, e não foi diferente com o Pontal do Araguaia. Tive o privilégio, a oportunidade de conhecê-la pela primeira vez, exatamente dentro do Pontal do Araguaia, fazendo uma visita como deputada e eu como cidadão, num rodeio lá, e sempre ela tem atuado com as suas emendas dentro do Pontal do Araguaia. Então, queria agradecer ela por disponibilizar, deixar um pouco a sessão e vir atender a gente do Pontal do Araguaia. Muito bem, por isso que eu entendi, rodeio, ele gosta e tal, mas isso, só lembrando, o rodeio foi antes da pandemia, não foi agora não. Adriana, chega um pouquinho aqui. Adriana, essa parceria, o apoio da Janaína Riva é importante para vocês do Pontal, que é um município pequeno, mas que vocês querem fazer um bom trabalho, né? Isso, Ronaldo, é muito importante, porque como a gente é um município pequeno, a gente ter acesso à deputada aqui, ela está disposta a nos atender, isso é muito bom, isso ajuda muita gente a dar andamento, né? No que mais necessita no nosso município. Michelle, esse pedido é interessante, porque tem muita gente do CRAS, que tem muito contato, anda muito, está exposto também a situação da Covid. Sim, Ronaldo, hoje o CRAS, como a deputada diz, é linha de frente, né? Então, necessitamos muito mesmo que nossa equipe seja vacinada, porque a vulnerabilidade tem aumentado, as demandas de cesta básica também, hoje mesmo viemos a Cuiabá para receber essas cestas, estaremos indo nas casas entregar essas cestas. Então, é importante que a nossa equipe esteja assim vacinada, né? Então, nós temos que agradecer a vereadora Fabiana, né? Que fez essa indicação, junto à Janaína. Muito bem, lembrando que não é só para o Pontal, se isso for acontecer para todo o Estado. Luciano, administrar é isso, né? Que vocês estão fazendo, vindo a Cuiabá, lutando, reivindicando. Verdade, não pode ter preguiça, né, Ronaldo, de correr atrás e bater na porta dos deputados. Agradecer a deputada Janaína Riva, que sempre está com o seu gabinete portas abertas para todos, não só para o Pontal, mas para o Estado inteiro. E com a sua sensibilidade de mulher, ela tem uma sensibilidade mais aguçada para essas questões sociais. Então, agradecer, obrigado, deputada Janaína. Esperamos que esse momento passe logo, que a senhora possa ir lá nos visitar. Muito bem, nós estamos aqui na Assembleia Legislativa, acompanhando, então, essa visita da equipe de Pontal, a deputada estadual Janaína Riva, que é uma parceira da região do Araguaia. E o nosso site, o Araguaia Notícia, que acompanha toda a região, está presente, mostrando esse momento importante para a Pontal da Araguaia e para toda a nossa região. Então,